Ai, eu gostei, acho que eu vou na sua, Lani. Você vai fazer boquinha igual a mim, né? Eu falo salto, ela quer salto. Eu falo boca, ela quer boca. Ela quer boca. Tudo que eu faço, essa menina vai fazer igual. Mas que eu vou fazer aí, ser copiona? Não dá pra ser copiona, não, menina. Minha ideia, tu quer copiar a minha ideia? Me irrita, viu? Me irrita, tô falando sério. Vai dar briga, vai dar briga dos biscoitos. Tem que ter o teu. O que eu faço, essa menina quer fazer igual? É só na dependência emocional, você viu? Não tem gato assim, tu tem que criar o teu. Faz uma maquiagem, amiga, dos olhos. Já sei, eu vou te apurir. Não tá aparecendo? Cadê, amiga? Tira aqui, ó. Um demaquilante. Não, deixa. A Lani tá com o coração já na bochecha. Não, pelo amor de Deus, amiga. Eu tô brincando. Faz essa porra do coração. Não. Faz. Faz o coração, amiga. Eu tô brincando. Faz o coração. Para de ser doida. Não. Para de ser doida. Você tá levando ao pé da letra, é uma brincadeira. Pronto, faz uma estrela, Lani. Faz o coração. Vai dar uma briga. É, as pessoas lá fora vão achar que eu sou uma amiga péssima agora, entendeu? Tá brincando. Tá brincando. Tchau. 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 Tchau.